Vem sem mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele Se ele que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião, vou descer uma felicidade Felicidade, pra mim é você Vem sem mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, chore por ele